Olá, começa agora o Tela 1 desta quarta-feira, dia 9 de maio de 2012. Confira agora os destaques desta edição. Eleitores entrando em fila no último dia para regularização do título de eleitor. A feira na Universidade Positivo aproxima estudantes e profissionais de grandes empresas e indústrias. Músicos têm dificuldades para divulgar o trabalho que fazem. Ser músico autoral é complicado, né? Porque dificilmente tocando só em Curitiba você vai conseguir reunir uma verba que seja responsável por bancar o teu mês, né? Tuas contas. Eu sou Kauana Deschloff. Eu sou Fernanda Sercal e o Tela 1 de hoje está no ar. Nesta quarta-feira terminou o prazo para regularização do título de eleitor. Desde o começo da manhã de hoje o movimento no Tribunal Regional Eleitoral foi intenso. Isso porque hoje foi o último dia para regularizar o título de eleitor, documento necessário para diversas atividades. O título eleitoral hoje é exigido, a sua regularização é exigida para uma série de atos da vida social. Por exemplo, a pessoa não pode tirar passaportes, não pode participar de concursos públicos. Muitas empresas hoje exigem uma quitação eleitoral, ou seja, que a pessoa esteja aqui com todas as suas obrigações eleitorais para ser admitida. Então é importante a pessoa manter essa regularidade na sua vida de cidadão. Além do direito fundamental do voto, que é o principal, que é o direito de votar na eleição que se aproxima. Para agilizar o processo, o TRE disponibilizou 76 funcionários para atender a população. E neste último dia, para regularização do título eleitoral, a fila ficou bem longa aqui no TRE. E quem deixou para a última hora, teve que esperar. Há três horas e meia. Demorado? Demorado. Umas quatro horas mais ou menos. Está cansativo aqui, esperando para ser atendido. Vai fazer duas horas, falta cinco minutos para fazer duas horas. E ainda estou na fila, né? E quem não compareceu ao TRE até seis horas da tarde de hoje e não tinha feito a regularização anteriormente, continuou com o título eleitoral cancelado. Começou esta manhã a Operação Canaleta. Skatistas, ciclistas e até ambulâncias e viaturas policiais que andam pelas pistas de circulação de biarticulados foram abordados por agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, da URBIS, do DETRAN e do Batalhão de Polícia de Trânsito. A fiscalização aconteceu no Prado Velho, no Batalhão, nas avenidas República Argentina e Marechal Floriano Peixoto. O objetivo da operação é diminuir o número de acidentes nas canaletas e conscientizar a população sobre o uso exclusivo dessas pistas para os ônibus. Estudantes e profissionais podem conferir oportunidades de emprego e estágio em algumas das maiores empresas do Paraná. Confira na reportagem a seguir. Entre hoje e amanhã é realizada aqui na Universidade Positivo a segunda-feira de Workshare. O evento reúne várias empresas e indústrias de Curitiba. A feira de Workshare foi criada para aproximar as empresas da Universidade para os alunos. Então ela foi criada com o embasamento de oferecer estágios, treinis, na primeira edição, e agora a gente tem uma novidade que é oferecer empregos também. Então englobando todas as áreas de empregabilidade, tem empresas que oferecem todas as áreas de administração, engenharia, São empresas de grande porte que já eram parceiras da Universidade e o intuito da feira é trazê-las para perto dos alunos para que eles possam conhecer os campos de conhecimento que eles podem trabalhar dentro dessas empresas. Entre as atividades realizadas aqui na feira de empregabilidade estão palestras e ofertas de estágios para que os alunos conheçam as características do mercado de trabalho. A feira vai funcionar até esta quinta-feira. O atendimento é entre as nove da manhã e uma da tarde e entre as cinco e as nove da noite. Na última terça-feira, a Prefeitura de Curitiba autorizou a licitação de obras de drenagem em trecho de 22 quilômetros do rio Barigui. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A intenção é que os recorrentes problemas de alagamento na região sejam minimizados. Na primeira etapa de recuperação do rio, a Prefeitura pretende realizar trabalhos de drenagem, alargamento, afundamento e criação de áreas de preservação nas margens. O trecho atendido compreende áreas entre os bairros Fazendinha e Caximba, no limite com Fazenda Rio Grande. E o investimento vai ser de 18 milhões de reais. Vamos falar agora do tempo. Curitiba amanheceu nublada nesta quarta-feira, mas o tempo abriu no começo da tarde. Amanhã o céu deve ficar nublado novamente, mas o sol vai aparecer na capital. A temperatura fica entre 11 e 24 graus. No litoral, muitas nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 27. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde revelam que quase 6% dos brasileiros têm diabetes. Uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico indicou ainda que o número de casos de diabetes aumentou principalmente entre os homens. E os idosos são os mais afetados com a doença. O Sistema Único de Saúde, o SUS, informou que os casos de internação por diabetes aumentaram em 10% desde 2008. E só em 2010, mais de 54 mil pessoas morreram por causa da doença. Fortaleza, no Ceará, é a cató com o maior percentual de diabéticos. O número de pessoas que utilizam o remédio para o diabetes foi ampliado em mais de um milhão devido à oferta gratuita do medicamento iniciada no ano passado. O reconhecimento de bandas independentes não é fácil. Apesar das várias ferramentas virtuais disponíveis ajudarem na divulgação do trabalho delas, a projeção para outras cidades é muito difícil. A reportagem especial a seguir mostra as dificuldades de projeção e reconhecimento para bandas que tocam música autoral. Então, eu sou o Heitor, sou vocalista e guitarrista da banda Gentileza, também toco violino. O ano mal começa, eu já me esqueço da promessa que eu fiz num breve instante Entre dois goles de espumante Ver de peso ganhar dinheiro Salvo, engano, cada um desses meus planos É adiado o ano inteiro E a banda Gentileza começou em 2005 fazendo alguns poucos shows em bares Mas já nesse primeiro ano a gente gravou um EP ao vivo Que tinha algumas das nossas músicas dessa época Um projeto chamado A Grande Garage que Grava Que fazia captação de shows ao vivo E lançava isso posteriormente em CDs E foi bem na época que a gente estava começando A gente deu a sorte de aproveitar esse projeto que estava rolando em Curitiba E que lançou várias bandas naquela época E a gente entrou nessa jogada e conseguiu ter o primeiro disco E com ele a gente já começou a divulgar melhor a banda Não só em Curitiba, mas também em algumas cidades fora daqui de Curitiba E aí em 2007, dois anos depois A gente conseguiu gravar um segundo EP também ao vivo Também dentro do projeto A Grande Garage que Grava Mas a gente já tinha uns dois integrantes novos Que era o Arthur e a TT fazendo os metais A gente montou um mini naipe de metais Para começar a brincar com novas sonoridades Novas referências e influências Que nessa época era um pouco mais brasilidade mesmo Mas também a gente já estava começando a brincar com algumas sonoridades do leste europeu E aí com esse segundo EP de 2007 a gente conseguiu uma repercussão um pouco maior Já conseguimos tocar em mais cidades E até alguma repercussão em alguns blogs fora de Curitiba E dois anos depois disso, em 2009 A gente resolveu lançar o nosso primeiro álbum de estúdio mesmo Que seria basicamente o nosso primeiro trabalho oficial Ser músico autoral é complicado Porque dificilmente tocando só em Curitiba Você vai conseguir reunir uma verba que seja responsável por bancar o teu mês As tuas contas Ainda mais numa banda com seis integrantes Então você ia precisar ganhar muito dinheiro com o show Para que esse dinheiro fosse suficiente para pagar as tuas contas Entretanto Uma cidade só não suporta vários shows seguidos da mesma banda A música autoral Então a gente não tem como tocar mais de uma vez no mesmo mês Porque senão isso começa a perder público O público começa a não comparecer mais nos shows Então é uma sinuca de bico Em Curitiba você não vai conseguir ganhar dinheiro suficiente Tocando shows e vendendo discos com música autoral Então o esquema é você começar a tocar em outras cidades Tentar conseguir cachês e shows em outros lugares Do Paraná e também do Brasil O que vai trazer verba principalmente hoje é o show Basicamente Porque venda de discos é uma coisa Para um artista iniciante independente, autoral É quase impossível O cara não vai ter que vender um volume de discos muito grande Mas também existem outras formas Como venda de camiseta, produtos, botons O importante é saber diversificar E também tem uma parte legal que é o incentivo A gente corre muito atrás, por exemplo, de leis de incentivo Para conseguir com patrocínios de empresas Ou também mesmo do poder público Que viabilizem o nosso trabalho Que viabilizem gravações dos nossos discos Que viabilizem a circulação dos nossos shows E para que o nome cresça Para que talvez a partir de um certo ponto A gente consiga com o público formado já Caminhar pelas próprias pernas Sem depender desse incentivo público Ou mesmo privado Roupas no varal Chuva de verão Dias soltos no quintal Vão me dando a direção Se você perguntar o que eu fiz Uma dificuldade que tem uma banda Acho que acaba sendo o prejuízo mesmo Porque às vezes Felizmente hoje com a banda de gentileza Em Curitiba a gente consegue já anular isso Mas durante muito tempo A gente tocava em shows para 30, 40 pessoas A gente trazia bandas de fora Para tocar junto com a gente Bandas legais, de renome Com repercussão bacana a nível nacional E os shows tinham 30, 40 pessoas Com ingressos que custavam 5, 6, 7 reais Então a gente tinha um trabalho de produção Para fazer A gente gastava dinheiro E o retorno não vinha Nem em termos financeiros Nem em termos de público Nem em termos de mídia Nem em termos de nada Então a frustração acabava sendo grande Acho que esse é o maior problema É você não ter público Não ter, e ainda por cima Tendo prejuízo O que vai inviabilizar o teu trabalho no futuro E o Tela 1 de hoje Fica por aqui Você pode participar do nosso telejornal Envie dicas e sugestões Para o tela1.com.br Até amanhã Até lá Tchau